Música Bom dia meus amores Vamos passar uma semana Final de semana Espero que estejam todos bem Com a graça de Deus Certo? Hoje nós queremos se viciar Vocês estão com a minha classe Toda bacana Porque hoje vai ter uma surpresa Uma surpresa, dias curtos Então nós iremos iniciar A nossa aula de hoje Ainda continuando com o mundo de histórias Que é o que nos encanta E também com outro tipo de aula No primeiro período Agora nós iremos iniciar Com a hora da correção Quem lembra a atividade que Deus viu passada Já deve estar com a costilha em mãos Não é isso? Para nós iniciarmos Que nós iremos fazer a correção Da interpretação do texto Daquele ponto que lembra O tambor africano O tambor africano Não é isso? Então vamos iniciar A hora da correção Certo? Lembrando também Que a correção O que ele faz é vocês Não é isso? Vocês são Os meus Os meus professores Os meus professores E esse meu pai Corrigindo aqui no quadro E vocês vão corrigindo Ali na apostila Como a gente fazia Vamos na sala de aula Presencial Não era assim Que esse que eu falava Lembrando também Que Tem algumas palavrinhas Que vocês colocam Que dão o mesmo sentido Nas palavras de decílio Certo? A decílio Mas a minha resposta A minha palavra E as palavras Não chegou acima Mas Se a sua palavra Tem o mesmo sentido Do que a decílio Está tudo ok Sem problema Certo? Vamos lá Correção Para a interpretação Do texto Com o tambor africano Que é Lá no caderno Na atividade Naquele Que vinha o fininho Como vocês falavam Aí Caderno De atividade Basta Sete O outro Para ter a letra C Só poderia Fazer Até a letra C Correção Vamos lá A primeira questão Foi o texto Que era para fazer A letra O texto E a segunda As perguntas A partir das Segundas As perguntas O narrador O que conta A história Participa dela Ou não Participa dela O que vocês acham? O que vocês Colocaram? O que vocês Entenderam Algumamente Como? Se vocês Colocaram Assim Uma Outra Não Participa Nela Está Correta Nem Sempre O narrador Participa Da história Mas Tem histórias Que o narrador Sim Participa dela Tanto Pela Participa Da história Como Também Faz A Contação De história Certo? Terceira A letra Do narrador Aparecem As monas De outros Personagens De quais? Como Essas falas Estão Separadas Na parte Do narrador E assim Eu não entendi Essa parte Que diz assim Como Estas Estas falas Estão Separadas Na parte Do narrador Como É que Está Invitada A fala Qual O sinal De população Que Desliga Na fala De uma Pessoa De um Personagem Ou De um Narrador Qual O sinal De população Que nós Estamos Você Lembrou? Então A resposta É Também Aparecem A voz Da lua De um Dos Macarinhos De nariz Branco E Essas falas Estão Separadas Na parte Do narrador Com travessão Lembra Que disse Que falava Quando vai Iniciar Uma fala De um Personagem Inicia Com travessão Que é Aquele Tracinho Ó No início Da fala Você lembra? Espero que sim Próximo Quarto Como Como O macaquinho De nariz Branco Foi Para a lua Você Mordei Para a parte Do texto Falando Como foi Que ele Caminhou Essa viagem Como foi Que ele Chegou A essa Até a lua Essa viagem Tão longa Que eu acho Que para chegar Na lua É uma viagem Muito longa É isso Eles se agarram Na lua Quando Sob Os macaquinhos De nariz Branco Desequilibraram De nariz Com isso Olha Vamos lá A quinta Questão Quinta A lua Gostou Na visita Inesperada Ao fim do texto O texto Fez as dúvidas Com a resposta Sim A lua Nunca Tinha O Cristo Por matar Ficou Tão Contente Com a visita Do macaquinho Nariz Branco Que ele Deu De presente O camocinho A lua Nunca Tinha visto O macaquinho Ficou feliz E resolveu Dar Um camocinho De presente Para ele Não é isso Vamos lá Sexta O macaquinho O macaquinho De nariz Branco Ficou envolvido Por algumas Semanas Com o tambor Que tinha ganhado Até que um dia Resolveu Voltar Para casa Para casa Não é isso Ele decidiu Voltar Para casa Como ele Respondou Essa decisão A lua Responda Com suas palavras Aí Você vai Falar O que você Acha Não é isso O como Que ele Contou Lembrando Que com suas palavras Que façam O mesmo sentido Da resposta Ok Ele disse Para a lua Que sentia Saudade Da família E das árvores Onde passavam O dia Brincando De galho Queimado O macaquinho Gostou De ter ido Até a lua E conhecer a lua Mas Quando ele chegou lá Que passou Muito tempo A lua Até que sentiu Ele Um pouco assim Ele sentiu Saudade Ele sentiu Saudade De seus amigos Ele sentiu Saudade De estar Pulando Galho Galho Porque Lá de cima O que é galho Que ele está E o macaquinho Gosta Que está Fazendo isso Sétimo Quando o macaquinho De nariz E dama Resolveu Voltar Para casa A lua Ele fez Um pedido Quem lembra Qual foi O pedido Que a lua Fez ao macaquinho Vou fazer Você Voltar Para casa Mas Preste Atenção Em uma Coisa Você Só pode Tocar O tambor Quando pisar A terra Antes disso Não Toque O tambor De jeito Nenhum Depois Que ele Hiver Chegado Torne o tambor Com toda A força Para que ele Ouça E corte A corda Isso Que a lua Não esperou Não teve paciência Ficou Tanto Contado Com você Qual foi A abertura Do macaquinho Qual foi a abertura Que foi Que o macaquinho Fez Durante A descida Até a terra Ele Ele Não resistiu A tentação E tocou O tambor Antes de chegar A terra Olha Que macaco Donado Mas é porque Ele tinha gostado Tanto Mais Tanto Daquele tambor Que ele Não conseguiu Ficar sem tocar É isso Bem Por isso Foram as consequências Da atitude Do macaquinho Quem lembra O que foi Que ele sofreu Acontecer isso A lua Acabou Cortando A corda Antes de ele Chegar ao chão E o macaquinho Não resistiu A terra Olha Que besteza Não é isso Foi triste Não foi Gente E assim Onde foi Parar O tamborzinho Que ele Tanto gostava Fim Aonde foi Parar O tamborzinho De ele Ele foi Entregue A uma menina Que passava Por ali Para que Ela O Levasse Aos Homens Do país De eles Você lembra Você lembra Que antes De ele Morder Que passava Uma menina E ele pediu A essa menina Que levasse O tamborzinho Da terra dele Se vocês Fizeram Assim Usando as palavras De vocês Que eu sei Está Có Ver Certo Então Vocês gostaram Do ponto Desse Daí Espero que sim Certo E as respostas De vocês Podem não estar Com a vida Com o escritor Eu já falei Retomada Na fala Mas se tiver As palavras De vocês Que levem O mesmo sentido Vocês estão De parabéns Certo? Agora Nós iremos Iniciar A aula Com o assunto De hoje Vocês estão Me vendo assim Todo dia A mental É porque Hoje Vai ser Bem bacana A nossa aula Como as outras Também Eu creio Que vocês Estão gostando Do público Nas aulas Não é isso? Espero que sim Hoje Nós iremos Iniciar A semana Com o estudo Da gramática Substantivo Singular E plural Vocês Tenderem Mais ou menos O que é Singular E plural Se não O tecido Vai explicar Certo? Olha aí Singular E plural E assim Qual é a página Da atividade Da apostila Não precisa Você Estar Abrindo Agora Certo? Primeiro O tecido Vai Explicar Para vocês Depois A gente Recomaremos Na apostila Hoje Minha Silvia Estava Estivar Assim Porque eu Irei Servir Pizza Pizza Virtual Minha Silvia Irá Sempre Para vocês Uma Pizza Olha Olha o que eu trouxe Tchau 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 Feito 중 Olha o que eu vou começar Vou começar com esse pedacinho de pizza, que é, quem está lendo aí, quem conseguiu ler? Caracol. Vocês estão vendo que essa imagem aqui é de um caracol? Fico bem feliz, não é o caracol de casa? E caracol termina também com a letra L, não é isso? O L aqui tem som de um. E essa palavra caracol está em singular. Por quê? Porque se refere apenas ao ser, a um elemento, certo? Quando nós escrevemos palavras que se referem apenas ao elemento, ou ao ser, nós colocamos essa palavra muscular. E assim, vem essa palavra caracol no plural. Como irá ficar? Tcham, tcham, tcham. Vou retirar novamente outra patia de pizza. Olha, aqui já tem dois elementos, não é isso? E essa palavra, no plural, irá ficar caracol, certo? Eu acrescentei duas letras, inclusive o apocalho I e a consoante S, para poder ficar no atalho. R, nós trocamos a letra L ou I, S. Novamente, singular, caracol e plural, caracóis, certo? Vamos retirar mais uma patia de pizza. Quem sabe o que é isso? Isso daqui é um fóssil. Fóssil são restos de animais, certo? Que morre e fica nas rochas, na terra, no fundo do mar. Então, nós chamamos, é fóssil o resto de um ser encontrado em algum lugar, certo? Fóssil também é terminado com a consoante L. Eu acho que você já deve imaginar. Aqui, Silvia, você acabou de falar que o L é trocado por duas letras, uma nogal e uma nozonte. Vamos ver? No plural, irá ficar fósseis. Foi acrescentado no lugar do L, da consoante L, o I é esse. Então, fósseis, singular, e fósseis, no rural. Tchantchererana! Mais uma patia de pizza. Balão. Olha, quem conhece o balão? Quem tem vontade de viajar no balão? Eu não. Eu não tenho vontade, porque eles morrem em vez de alguma coisa. Aqui, a palavra balão é terminada com o almo. A-O-T-I-U Para quem não sabe, o A-O é formado com A-O-T-I-U E como é que vai ficar no plural? Balão está no singular porque se refere apenas um elemento No plural, que irá ficar Balões, tá vendo? Porque se refere a mais de um elemento E nessa palavra balões, filha-se o letrô ou a letrinha A e O Ou E-S Olha que interessante, não é isso? Você sabe o que é isso? Qual o nome desse anual? Girata Só que aqui Está assim A-Girata É isso? Nós estamos usando A qual vai usar? A-A Antes da palavra girata Nós usamos aqui um artigo Que nós chamamos da letra A E para ficar no plural Aqui está o singular, não é isso? A-Girata Está no singular porque se refere apenas a um C A-O-T-I-U Vamos colocar essa palavra A-Girata No plural Irá ficar assim As giratas Quando se refere a mais de um elemento Desse Mas aqui nós usamos duas consonantes Sendo a mesma Que é A-S Aqui, olha Vai acrescentar o S no início E outro S no final Ficou As giratas E o Silvia Mas por que nós usamos As dois S Um no início E o outro no final? Porque nós não poderíamos colocar A-Girata Mas tem que haver A concordância Epernal Certo? Para ficar Para ficar correto Nós temos que usar Um S depois do A No artigo Que é o A definido E o S no final Que vai ficar As giratas Tá vendo? Mais um E aqui? Quem já ganhou um troféu de vocês? Acredito? Já tem me ganhado um troféu O nome é dado mesmo Troféu Aqui A palavra troféu É terminada Com a vogal 1 Certo? Vocês estão vendo Que se refere apenas A um elemento Que então está no Singular É isso? E nós agora Vamos ver Como ele vai ficar No lar Troféus Foi acrescentado Apenas A consola De S Para poder ficar No Andal Aqui não foi mudado Nada Só acrescentado A consola De S Certo? Vamos lá Mais um Flor Que bela flor E linda A flor A palavra flor É terminada Como uma consola Porém Vocês devem estar Se perguntando Como é que iria Ficar Se é terminada Como uma consola Nós iremos colocar Só a preclés No final Nananina não Nós iremos acrescentar Uma vogal E a consola De S Vamos ver? Graficar O vogal De flor Graficar Flores Foi acrescentado Uma vogal E a consola De S Está vendo? É S Com flores Ok gente? Mais um Quem conhece Que animalzinho É esse? Esse animalzinho Aqui O nome dele É Paco E Paco Aqui está No singular Porque ele só se repel A um animal A um C A um Elemento Certo? Então Paco aqui Está No singular Vamos ver Como é que vai ficar No mural Paco Aqui apenas Foi acrescentado A consoante S Está vendo? Somente Então Paco No plural E Paco No singular Vou ler também Para vocês Algumas palavras Certo? No singular O plural Ó Aqui E as palavras Estão Com o arquivo Na frente Cada palavra Simular A nuvem No plural Ficou As nuvens Foi acrescentado N S No singular O cartaz No plural Ficou Os cartazes No singular O balão No plural Ficou Os balões No singular No singular No plural Os Dois Vocês perceberam Que as palavras Terminadas Em consonante Acrescentam O no local E a letra S Que é para poder Fazer a concordância A concordância É não Verbal Certo? Vocês entenderam? Espero que vocês tenham entendido Não é isso? Esse livro é bem claro Vamos ver mais alguma coisa Aqui é o sumário Que vai ser lá A página que vai ser trabalhada Com as atividades Subinstantivo Singular O plural Costilha 14 e 15 Cadê-me atividades Página 8 e 9 Só mais essa explicação Vamos ver Dependendo do número de elementos Tempo Então Os subinstantivos Podem ser Pacificados Em singular Como eu expliquei Quando a palavra Implica Único ser Plural Quando a palavra Indica Dois ou mais Seres Aqui está no singular A serpente E aqui Está No plural Os passarinhos Porque se referem A mais do ser Mais um exemplo O plural De substantivos Tampalmente Se faz Com uma Préssima do S Ao final Das palavras Mas Existem Outras terminações Que formam O plural Com I S I E E S Lembra Das palavras Que Deus Ele colocou Exemplo Caracol Caracóis Fóssil Fóssil Agenda A 9 É Agenda Certo Nas atividades Que vocês Irão Fazer Agora Substantivo Singular E Cural Agnóstico 14 e 15 Caterina Atividades Página 8 e 9 Até A questão 10 Não esqueçam Só até A questão 10 Estou Finalizando Com Minha aula De Nossa Aula Apresentando O parábio Apo Que na próxima Semana Nós iremos Ler Cavalhar Correio O menino Que queria Ser A Por que Será Que esse menino Queria ser A Correio Iremos Descobrir Fazendo A Leitura Do Livro Todos Juntos Queremos Descobrir Por que Que ele Queria ser Álvaro Certo Então Eu peço Que quem Ainda Não tiver Esse Livro Peça Para o papai Ou a mamãe Para providenciar Para a próxima Semana A gente Iniciar A leitura Dê Quem Já Viver Já Pode Começar A Ver Vocês Lendo Livro Já Irão Conhecer Um Correio Contar Estão Estão E Então Aprimorar A leitura De Vocês Certo Portanto Finalizo Minha aula De hoje Com Muito A Precisa Matan Boa Semana Deixe Com Certo E um Beijo No coraçãozinho De todos Vocês E até a próxima aula Beijo